É o vilão dos fluxos, te levaram pro Mandelão Esse é o DJ Roca, de Osasco com o mundo caralho DJ Patrick Muniz, o mestre do Mandelão Esse é o GRZS, sucesso com a mulherada Eu sou o mestre do rato Eu sou o mestre do rato Ó, aí DJ R, mestre dos fluxos, caralho Cê tá foda, hein, meu Esse é o GRZS, sucesso com a mulherada Sucesso com a mulherada DJ R É o DJ Cuca, porra Então respeita Esse é o GRZS, sucesso com a mulherada Eu sou o mestre do rato No toque da produção de Henrique de São Mateus Sai da frete que o trem vem vindo Esse é o DJ, já tá dando o toque do Mandela Tá barulhando tudo Esse é o GRZS, sucesso com a mulherada Sucesso com a mulherada Sucesso com a mulherada Eu sou o mestre do rato Eu sou o mestre do rato Eu sou Esse é o GRZS, sucesso com a mulher Manda pra elas, tem neurose? Aí, olha só, olha só, olha só DJ GH7, solta a putainha, porra Solta a putainha, solta a putainha Pode soltar a toleira das cadelas Quem tá na pista é o pitbull, DJ com a bandera Esse é o GRZS, sucesso com a mulher Eu sou o Mestre dos Matos DJ, 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 DJ Patrick Muniz O Mestre do Mandelão Esse é o GRZS, sucesso com a mulher O Mestre do Mandelão DJ, 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 DJ austаюсь Esse é o GRZS, sucesso com a mulher Eu sou o mestre dos magos Praja de defesa, de Azevedo, de Azevedo Tão Pedro, eu, Belo e João, primeiro e único Esse é o GRZS, sucesso com a mulher Aê DJ pra BRB, não não tiro na concorrente Não tiro na concorrente Eu sou o mestre dos magos Eu sou o mestre dos magos